Fala pessoal, beleza? Johnny Knox se viu com mais um vídeo pra vocês Hoje estamos com Forza Horizon Online Estamos tentando entrar aqui na sessão online, né? Mas tá meio difícil A internet não tá ajudando muito hoje, mas vamos lá O pessoal aí já tá correndo alguns, né? Vamos tentar aqui entrar, não sei se a gente vai conseguir hoje, mas beleza Ontem à noite jogamos pra caramba no online aí, galera Tiramos várias rachas aí com a Lamborghini Essa maravilhosa verdona aí Tá foda mesmo, velho, tá difícil Vamos tentar mais uma vez aqui, vamos pegar agora o passeio livre Ninguém tá querendo entrar, né? O pessoal já tá entrando em outros separados Então é isso aí Rapaziada, notícias da Z1000 ainda está na garagem Ainda está quebrada, infelizmente Adiei um pouquinho aí o conserto dela, né? Mas beleza, vamos esperar mais um pouquinho aí Que vai dar tudo certo O pessoal que tá jogando aqui, vamos ver se a gente consegue chamar o Breno Vamos lá, Breno Me deu um convite pra ele aqui Às vezes ele já tá em alguma sala, ele já me chama A gente consegue jogar junto aí Vamos tentar agora pegar a estrada online Ó, entrar em duelo, a gente já foi convidado aí, ó Vamos ver se a gente consegue entrar Vamos sair, vamos entrar na... No duelo Então é isso aí, rapaziada Vamos esperar mais um pouquinho aí Essa semana, se Deus quiser aí Eu vou já levar a Z1000 pro conserto, né? Essa semana agora a gente tá correndo com uma cachorrinha da minha mãe Tá passando muito mal aí Se tiver alguém de vocês aí Que tem cachorro, sabe o que eu tô falando Que é como se fosse da família É... Tamo meio triste aqui Tamo meio abalado, né? Mas... Com força eu sei que Deus vai... Vai nos abençoar aí com a vitória Então é isso aí É... Grid de largada já Não sei que... Acho que vai ser racha Vai ser racha Isso mesmo, da hora Show de bola Isso aí, já começamos De Sanja TR Skyline contra Urucan Não vai dar nem pro cheiro, rapaziada Tamo que vando O Breno tá mandando mensagem pra nós aí, ó Já deixamos pra trás comendo poeira 380 395 km por hora, rapaziada A nossa Urucan Ela tá com a classe X 999 É a classe mais top que tem, né? Ainda falta um pouquinho mais De preparação pra ela ficar mesmo 100% Mas é isso aí É... Drag Race concluído, né? Pau no Nissan É... Vamos ver se vai ter como a gente escolher outro carro A gente vai escolher um carrinho mais fraco aí pra... Pra correr Porque esse aqui Se o cara quiser de novo, velho Não vai ter jeito 100% Mexido Top mesmo Investi mais de... De 500 mil nele aí já, hein? Com o valor do carro, né? Mas beleza Se quiser me adicionar aí Na live Johnny Knoxville 2 Com dois L's, né? Johnny Knoxville com dois L's Número 2 no final É só adicionar que a gente joga junto Mandar um salve pro Breno aí Que tá sempre junto aí Breno tá na... Do nosso online aí É... Voltando pra cá de novo Ó, entrar Pronto Conseguimos entrar agora Eu acho que vai dar certo Vamos ver 3, 2, 1 Não conseguimos Que droga Não sei o que tá acontecendo hoje, rapaziada Bom, vamos de novo pro duelo, né? Vamos de novo pro duelo E é isso aí Depois a gente vai tentar mais uma vez aí Lembrando de deixar o seu like E se inscrever no canal Estamos chegando a 10 mil inscritos É... Tô um pouco atrasado com o sorteio Mas vai dar certo, tá? Eu vou fazer o sorteio É... Essa semana logo Ixi, galera Ó X999, hein? Nissan Temos um Cone Zag Vamos ver aí, vamos ver Essa é a largada Vamos que vamos Deixamos o Cone Zag pra trás, rapaziada Muito foda a nossa Urucan Vamos lá, então A borda da Urucan Muito louca 380 Mais uma corrida vencida Não tem pra ninguém Somos o rei aí do Drag Race E é isso aí Não vai dar pra ninguém isso aí É nóis Pode vir aí, carro que for, rapaziada Ontem à noite passei apertado, velho Tinha uns carros muito fodidos aí Né? Um carrinho antigo aí, mano Aqui eu falei Ih, isso aí não vai dar nem pro cheiro Mas levamos um pau aí Lascado aí É... Não tava gravando, infelizmente, né? Pra mim gravar tudo isso aqui Eu tenho que Conectar meu celular Que eu tô gravando o áudio do celular É... Ainda não chegou meu computador, né? Vou... Quer dizer, não comprei ainda meu computador Não chegou meu microfone Que eu já fiz a compra no AliExpress Tá aqui no Brasil ainda Mas não foi... Não... Tá sendo... Averiguado, investigado Lá pra ver se vai taxar, né? Isso demora um pouquinho É um processo meio lento aí Do correio aí Então a gente tem que ter um pouquinho de paciência Então pra começar a gravar isso aqui Demora tudo um pouquinho, tá? É... Bem demoradinho mesmo Tem que ligar o notebook Conectar a placa e tal Assim, assim, assado É isso aí É... Vou tentar aqui Vou trocar de carro, né? Deixa eu ver aqui Não, vamos trocar de carro não Não, não É... Vou sair do duelo aqui Tentar passeio livre online Tem alguns jogadores aí na sala Mas tá foda, rapaziada Ó, os caras foram correr A gente ficou aí Infelizmente Acho que hoje não vamos conseguir Entrar no online, hein? Eu vou sair desse modo aqui Eu vou sair desse modo, galera Deixa eu ver aqui Mensagem do Breno Tem uma noz aí, mano É, não tá conseguindo enviar Vamos ver aqui Não, infelizmente É... Vou... Vou sair aqui do... Do encontro de carros Vou tentar entrar pelo outro menu Menu do jogo, né? Pra ver se a gente consegue jogar online aí Então é isso aí, rapaziada É... Tô com o... Tô com o Call of Duty Black Ops 3 Tamo treinando nervoso aí Né? Pra gente fazer a nossa competição aí Que a gente vai fazer É... Esse carro é muito nervoso, mano Se liga Opa Ele tá tão forte, rapaziada Que ele derrapa pra caramba Então é isso aí Vamos entrar aqui pelo menu É... Vamos lá, vamos lá Sessão online particular Não Passeio livre online Esse aqui Vamos lá Buscando uma sessão de passeio livre online Vamos ver se a gente encontra alguma aí É um pouquinho mais complicado, né? É... Como é um jogo um pouco antigo Então acaba acontecendo isso Opa A gente acaba não encontrando muitas salas aí Mas beleza Uma hora a gente encontra uma Vamos tentando aqui Aí Beleza Encontramos Vamos lá Por aqui é mais fácil, rapaziada Por aqui é outro knife Entrou É isso aí Tamo entrando na sessão online aí Oito minutos já de vídeo, né? Quase Já estamos online, rapaziada É isso aí Vamos lá agora Vamos lá pro aeroporto O pessoal fica muito no aeroporto Deixa eu ver, deixa eu ver Infelizmente não tem ninguém no aeroporto O pessoal tá aqui pro centro de Nice Né? É... Vamos lá pro aeroporto Que lá da hora Vai se aparecer alguém lá Vamos lá então Vamos por... Opa Vamos colocar uma rota de grupo aqui, ó É, vamos por de rota de grupo aí E aí o pessoal vê aí Quem tiver na área e quiser ir lá jogar lá A gente se encontra lá Então vamos que vamos Vamos deixar aquele like aí Forza Horizon Opa, opa, opa Vamos que vamos Vamos pilotar por dentro aqui Por dentro o bagulho é mais louco É mais difícil Vai, Breno Entra aí, Breno Já mandei o convite, irmão Salve, salve Molecado, gente boa pra caralho aí Rio de Janeiro Rapaziada sempre com nós aí Jogando, batendo aquele papo Breno mandando o convite Breno, entra na minha sala, meu brother Opa Eita Eita, 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 eita Sai de uma arma, bate na outra Vamos que vamos Onde que a gente entrou aqui, mano Cê é louco Uhul Então é isso aí É, desabilitei aí, né Os danos no veículo Pra gente ficar com o carro Sempre da hora aí, né Carro sempre perfeito Como a gente tá no online Às vezes o carro tá um pouco Danificado, então É, interfere um pouco No desempenho aí Ah, e tem um carro aqui, galera Vamos alinhar aqui do lado dele Ele não sabe como que é difícil manobrar É Então vamos lá 3, 2, 1 Vai Ah, ficamos pra trás Caraca, velho Ele é um Ford, velho É um Ford Vamos lá, vamos lá A bicha tá andando muito Encontramos um aí Que dá pau na gente Pode ser também Que ele largou na frente, né Levamos o pau aí Infelizmente levamos o pau É até aqui no radar Puxei o cavalinho de pau Puxei o freio de mão Na verdade Olha aí Vamos fazer a volta agora, né Online é isso, rapaziada Alinhou Ele não veio, não veio Infelizmente É, então vamos tentar voltar aqui, né Como eu não sei quem é o jogador, né Eu também não tenho ele adicionado E a maioria dos jogadores aqui São americanos Então a gente Acontece isso Ooooooo Travamos o carro aí Vou tentar me inscrever no evento aqui, ó E chamar ele aí Colisões, vamos desativar Iniciar Vamos ver se vai entrar alguém aí, né E aí a gente joga formalmente aí Com largada, né De 3, 2, 1 Porque esse modo foi um pouco Meio injusto aí, né Como ele largou primeiro Ele que já estava pensando em largar Então aconteceu isso aí Nós escolhemos nosso carro Nossa Urucan Preciso de mais dinheiro Para personalizar outro carro Deste modo, né Tô pensando em comprar Lamborghini Veneno Ela custa 1 milhão de CR Então vai demorar um pouquinho Mas eu tô guardando dinheiro Para juntar Para comprar essa Lamborghini Veneno É a Lamborghini mais nova aí Sensacional Lembrando de deixar aquele like seu aí De se inscrever no canal, rapaziada Sempre Ajudar nós aí A crescer cada vez mais Beleza Friozinho aqui em São Paulo Somos de Ribeirão Preto, né Cravinhos Tá muito frio Então é isso aí Vamos ver agora, hein Agora é a hora Vamos ver quem entrou na sala Vamos ver se temos Alguém para nos desafiar aí No Drag Race Vixe Três, né rapaziada Três Dois conversíveis aí É O primeiro Maserati aí Vai dar problema para a gente, hein Vai dar problema para a gente Mas vamos tentar aí com tudo Depois eu vou colocar o câmbio É Manual Câmbio automático No momento Vamos colocar o câmbio manual aí Então vamos lá Vai Vamos Largamos Largamos bem O carrinho já tá voando Na nossa frente Véio Isso é louco, mano Olha aí Ah não Ah Que que é isso, véio Os carros tão foda, mano Galera tá personalizando mesmo Os carros de acordo aí Mais um pau, rapaziada Pau de uma Ferrari E pau de uma Maserati E olha aí Levamos o pau da Ferrari Que tá com Um S2 995 A classe, né Isso é louco, mano Vixe Vou ter que ficar com o rabo Entre o meio das pernas mesmo, rapaziada Vou ter que ficar de boa Que a minha Lamborghini Não deu pro cheiro Foda Muito foda Mas beleza, né A gente tá treinando aí Treinando pra isso É É assim mesmo Uma hora a gente acerta Uma hora a gente ganha aí Mas de boa Beleza mesmo É Como direi, né Saiu do Do modo Que droga, rapaziada Temos um outro também Evento Que é bem legal Então o cara tem que bater no nosso carro Vamos ver se a gente consegue aqui, ó É Vamos ver Evento de corrida Arena Rug Já tá em andamento o evento A gente não consegue Entrar nesse evento Vamos ver o outro aqui Aí, nos chamaram aqui pra um evento Vamos entrar Vamos entrar Vamos entrar Sem dúvida, né Nossa Lamborghini Porque eu não sei contra quem A gente vai correr Né Se eu pegar algum outro carro aqui A gente vai ficar muito pra trás Os outros carros são Tunados, né Não Muito fora do comum, né Alguns carros a gente tuna, galera É Não fica legal a pilotagem, né Ele anda muito, velho Se a gente colocar aqui a classe A Nossa É impossível Então a gente sempre tuna aí Com No modo Né Que dá pra gente pilotar Nas outras corridas aí Mas beleza Vamos lá Vamos que vamos É Alguns detalhes aí Da corrida, né O Breno está convidando a gente A participar do grupo É Eu não posso entrar, Breno Sabe por quê? Eu tô com um fone de ouvido ligado na televisão E tô com um outro fone com um microfone, né Então não tem como eu colocar aqui o outro microfone Infelizmente Porque não tem nenhum dispositivo de microfone De fone de ouvido conectado No Vixe Urucan, hein Não tem outro dispositivo conectado no Xbox Então vamos lá É A nossa Outra Urucan, hein É Não vou falar que é mais fraca Porque O bagulho vai ser foda, mano Vamos lá Vamos lá Preparar 3, 2, 1 Vamos Vai Agora vai Agora vai Agora vai Vai nada Agora vai nada Pelo menos a Urucan ficou pra trás Dessa vez vamos terminar em segundo Ai Vixe Tá dando pau Tá dando lag na internet, rapaziada Normal, normal Vai, 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 vai Infelizmente Segundo colocado pra gente Pelo menos a Urucan ficou pra trás, né Já demos uma melhorada aí O cara tá no mesmo level que eu Como vocês podem ver ali A pulseirinha vermelha, né Ele tá com um level mais alto que eu O outro aí concorrente Leve 249 Pulseira dourada Pulseira amarela lá, né Beleza Então é isso aí, rapaziada É Esse é o modo online aí Dá pra gente Jogar vários tipos de corrida E vários modos, né A gente pode ficar também rodando online aí Fazendo esses rachinhos, essas disputas Bem legal Se alguém quiser Se inscrever aí Ó Temos uma voz aí, infelizmente Se alguém quiser se inscrever não Se alguém quiser me adicionar aí Pra gente jogar junto Vamos que vamos Olha aí a outra Lamborghini A galera se encontra muito aqui, ó Como vocês podem ver Acabou de passar um voado aí O freio é impossível dela, mano O freio é foda Olha lá Todo mundo bate lá, ó Vamos alinhar aqui Cadê os caras? Vamos alinhar aqui Mais um Vamos participar Vai Essa é a última, hein, rapaziada Essa é a última É pro vídeo não ficar pesado É, o Fia da Mãe ele selecionou aí Né, alguns carros Apenas Olha lá Queres me ouvir? Não, ninguém quer te ouvir, não Vamos com esse Corvette aqui Stingray Fica quieto aí, ó Certo era mudar É, dar muda nesses caras aí, né, galera Pra não atrapalhar nós aqui, né Se fosse brasileiro, beleza Demorou Da hora mesmo A gente trocar ideia aí Os caras xingar nós aí Mas beleza Vamos lá, vamos lá Demora um pouquinhozinho mesmo Esse modo online, né Sempre assim, modo online Infelizmente Passeio livre Festival Drag Racing Vixe, rapaziada Agora o bicho vai pegar, hein Do que esse Corvette Ele não tá 100% Né Olha lá, ó Coliseguia Jera Mazda, Ferrari Um Chevy Camaro E é isso aí É a nossa Corvette Largamos Vamos tomar pau Infelizmente Em último Nosso Corvette tá muito fraco Foi aquilo que eu disse pra vocês, né Ele colocou um modo de carro ali de classe Não foi classe aberta Então, infelizmente Vamos tomar um pau Hoje é vídeo de pau, rapaziada Levamos pau aí Em vários carros aí Mas beleza Então é isso aí, rapaziada Vamos ficando por aqui Ó, o cara falador aí também Ficou aí em penúltimo, né Então é isso aí, rapaziada Vamos ficando por aqui com mais um vídeo Muito obrigado Se inscreva no canal E é isso aí Beleza? Se quiser me adicionar Se quiser entrar em contato comigo Tem na descrição De todos os vídeos meus aí Forte abraço a todos Fiquem com Deus Valeu Fui 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 Fui